Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Queridos, hoje eu venho trazer uma matéria bastante importante a respeito da nova ordem mundial. O oitavo rei da mulher prostituta, o papa negro, o último papa segundo o profeta católico São Malaquias e segundo Apocalipse capítulo 17 versículo 10, ele já está agindo. No dia 15 de outubro, ele vai estar lançando aí o novo pacto global. A gente sabe que todos os líderes mundial anseiam por uma nova ordem mundial. E é isso que o papa Francisco quer fazer. Eu vou mostrar aqui uma matéria. Agora, antes de mostrar essa matéria, eu vou mostrar aqui algumas frases que vários líderes estão propondo ao mundo. Ok? Agora, antes de mostrar, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assiste esse vídeo até o final e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Deixe a sua opinião nos comentários a respeito deste assunto. Você que não conhece o meu canal, já se inscreva-se. Você ativando todas as notificações e se inscrevendo, você vai receber todos os vídeos do canal. E vai apoiar o canal aí a chegar a 100 mil inscritos. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Hoje, os maiores países do mundo concordaram em um plano global de recuperação e reforma. Isso envolve o maior porte de juros da história, o maior estímulo fiscal, o maior investimento de recursos da história das instituições internacionais. Eu acho que a nova ordem mundial é emergindo e wither a fundação de um novo e progressivo era de cooperação internacional. Você pode ver muito claramente, de vários líderes de líderes, a chamada para um governo global. E, novamente, você tem o Pope Francis e o U.N. secretário Antónico Teres, calling for a global ceasefire. Todos, regardless de suas diferenças religiosas, se for diferenças a todos juntos, nós temos que colocar nossas armas. Nós temos que todos nos juntarmos e lutarmos o coronavirus. Isso parece muito como um mundo, não é? Isso parece muito como paz e segurança, não é? Eu quis encontrá-los aqui, nas Nações Unidas, porque David Rockefeller doou este terreno para a construção deste centro. Ele escreveu em suas memórias que ele e sua família foram acusados de pertencer a uma sociedade secreta dedicada a criar o mundo com um governo único. E ele disse, eu sou o culpado e me orgulho disso. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma grande crise. E as nações aceitarão a nova obra mundial, David Rockefeller. O combate do governo natural começou com a União Europeia, essa União Europeia começou com a União trade, então a currency comum, o euro, e agora um Parlamento Europeu que está favoritos de passarem lações que, ah, aprovam as leis das memória das memória das memória das memória das memória das memória das memória. A Constituição foi aprovada, mas de algumas das memória 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 das memória. O diretor-geral da OMS e a Organização Mundial da Saúde, Pedro Squebreyesus, pediu que a União Europeia seja líder na era pós-Covid-19. A União Europeia está em uma posição única para fortalecer a liderança global na definição do povo normal, como parte da recuperação global. Esperamos que a região lidere o caminho para melhorar a recuperação, fortalecendo também sua união. Bem, queridos, isso mostra o quanto os líderes e quantos governos estão empenhados em construir a nova ordem mundial. A torre de Babel, prevista por Nirod, desde a fundação do mundo. Veja o que está escrito sobre o Papa Francisco em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal for acurada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, a vista dos homens. E engana os que habitam na terra como sinais que foi permitido que fizessem presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem a besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o falso profeta vai ter autoridade para mandar e desmandar, na presença do anticristo. É o falso profeta que vai mandar fazer a imagem da besta. É o falso profeta que vai fazer fogo cair do céu. É o falso profeta que vai fazer vários sinais a fim de enganar todo mundo. Então é o falso profeta. E o que é que a gente está vendo aí? O Papa Francisco, ele está mandando construir o economismo, a religião da besta. É ele que é o cabeça. Ele está mandando o mundo inteiro se reunir para o pacto educativo global. Então ele é o cabeça de tudo. Ele está mandando e desmandando. Assim como a palavra está dizendo que o falso profeta vai mandar e desmandar. É isso que o Papa Francisco está fazendo. Vamos dar uma olhada nessa matéria. O Papa Francisco volta ao tema da educação central em seu ensinamento e no diálogo com o mundo. Na próxima quinta-feira, 15 de outubro, às 14 horas e 30 minutos, horário europeu, com uma mensagem em vídeo, o pontife se relançará a campanha do Pacto Educativo Global, tema que faz parte de seu programa, porque, como repetiu várias vezes, educar é um ato de esperança. No final da mensagem, o Papa Francisco convidará todas as pessoas de boa vontade para que participem do Pacto Educativo Global, um pacto para gerar mudanças em escala planetária para que a educação seja um criador de fraternidade, paz e justiça. Uma necessidade ainda mais urgente neste tempo marcado pela pandemia. A mensagem em vídeo do Papa será transmitida durante um evento na Pontifícia Universidade Lateranense em Roma, promovido pela Congregação para Educação Católica, dedicado ao mundo acadêmico que pode ser acompanhado ao vivo online através do portal do Vatican News e dos canais YouTube do vaticanews.va. O evento de 15 de outubro próximo retomará o apelo feito pelo Santo Padre em 12 de setembro de 2019. Há necessidade de unir esforços e de criar uma aliança educacional, afirmava o Papa. É por isso que desejo encontrá-los em Roma, reiterando mais tarde o convite aos embaixadores de todo o mundo reunidos por ocasião do discurso ao corpo diplomático em 9 de janeiro de 2020. A pandemia da Covid-19, como se sabe, obrigou a cancelar o evento no Vaticano, mas sem interromper o projeto. Assim, a Aldeia Global da Educação, onde seriam apresentadas as experiências educacionais internacionais, foi transformada em um espaço virtual. Nesses meses, de fato, foram realizadas mais de 70 experiências educacionais no mundo inspiradas nos temas do pacto. Dignidade e Direitos Humanos, Paz e Cidadania, Ecologia Integral, Fraternidade e Desenvolvimento. As experiências foram selecionadas pela Escola Superior Encontro e Solidariedade da Universidade Núncia de Roma, que as apresentará durante a próxima conferência, compartilhando-as também no site do evento. O caminho preparatório teve a realização de oito seminários internacionais presenciais e, a partir de março, serão feitos numerosos encontros à distância, aos quais acrescentamos agora o evento do próximo 15 de outubro. Bem, queridos, nesta matéria você vê que ele vai remarcar o pacto global. O pacto é um acordo global entre as nações. A gente sabe que isso não é bíblico. A gente sabe que isso é totalmente diabólico. Enquanto eu e você espera pela volta de Jesus, o Papa Francisco, o oitavo rei da mulher prostituta, o Papa Negro, segundo o profeta Malaquias, ele está querendo reunir a todos para colocar debaixo de um jugo. E esse jugo vai ser o jugo do anticristo. Ele quer entregar a religião e a humanidade nas mãos do anticristo. Este é o objetivo do Papa Francisco. Bem, queridos, o que eu quero com esse vídeo? Eu quero te alertar. Jesus está voltando. Te prepara, igreja, para subir no arrebatamento. E você que está afastado, volte para o Senhor enquanto há tempo. Porque está chegando o momento, está chegando a hora. Jesus vai voltar. Bem, queridos, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. Se inscrevam-se também nos meus canais secundários. Saula Taíde Oficial e a Escola Bíblica Saula Taíde. Não se esqueça de se inscrever também neste canal. A sua inscrição é bastante importante para o crescimento do canal. E para você não perder nenhum vídeo que eu postar daqui para adiante. Ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus.